De chinecazinha, do salve na novinha Se tromba com os coxinha, eu falo que sou eu não sou maluqueiro Favelado, bem trajado, buço, coquieiro Tô fumando óculos com os passeio Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, vou pegar o seu primeiro Igual quem nasceu de jacaré do peito E tu levando a vida desse jeito mais respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha, eu sou suspeito E se muda, bota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu...